O prefeito eleito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou nessa quarta os secretários que vão trabalhar com ele, gente, a partir do ano que vem. Entre eles está o atual presidente do Atlético, o vereador Daniel Nepomuceno. O número de secretarias foi reduzido de 22 para 13. Outros 14 órgãos e entidades da administração municipal serão reduzidos. Agora, alerta na sua tela. A lista foi como esperado, um primeiro escalão mais técnico. Alguns nomes da atual gestão permanecem. Leônidas de Oliveira, frente da Fundação Municipal de Cultura. O coronel Alexandre Lucas, coordenando a Defesa Civil. E Josué Valadão, como secretário de Obras. Os demais são, na Secretaria de Governo, o vice-prefeito Paulo Lamacchi. Adriana Branco, na de Assuntos Institucionais e Comunicação. André Reis, na de Planejamento. A professora Ângela Dalben, assume a pasta da Educação. O sociólogo Cláudio Beato, a de Segurança Pública. E o advogado e presidente do Atlético Mineiro, Daniel Nepomuceno, a de Desenvolvimento. Já a Secretaria da Fazenda, terá à frente o economista Fuad Nomã. A de Saúde, o médico Jackson Pinto. Na de Meio Ambiente, o advogado e gestor ambiental Mário Werneck. E na de Serviços Urbanos, a arquiteta Maria Caldas Fernandes. A assistente social Maíra Colares, assume a Secretaria de Políticas Sociais. E o ex-técnico de vôlei Bebeto de Freitas, a de Esportes. Todos que estão aqui foram minuciosamente estudados por uma equipe e levados em consideração. Então, aqui nós temos gente filiada ao PT, filiada ao PSDB, filiada à rede, filiado ao PSB e filiado ao PPS. Então, isso aqui é uma escolha extremamente técnica, como foi prometido na campanha. Alexandre Calil disse ainda estar preocupado com a situação financeira do Estado e o anúncio de calamidade. Diante disso, anunciou duas ações já em andamento. A busca de verbas com o governo federal. E o corte de gastos na prefeitura, incluindo a redução de secretarias e órgãos de 40 para 26. As administrações regionais, por exemplo, se tornam adjuntas à Secretaria de Governo. Eu ainda não tomei conhecimento, não sei qual vai ser o tamanho do corte. Nós chamamos todos os secretários para falar que nós tínhamos uma prioridade. E essa prioridade é o quê? É gastar menos dinheiro com a máquina para esse dinheiro chegar na saúde, para esse dinheiro chegar na segurança e para esse dinheiro chegar na educação. Nós temos que fazer o bem-estar do povo de Belo Horizonte. Está falado, né? É importante sim fazer os cortes. É importante economizar. Em momento de recessão, não podemos gastar além da conta. Eu gostei, né? Gostei do secretariado, pessoas técnicas. É importante que a gente coloque pessoas que saibam, né? Que sejam do ramo para cuidar de determinadas áreas. Então, é o que eu tenho dito. Meio dia e 51, a equipe está aí sendo formada. A redução, eu acho pontual, importante, é isso aí. Precisamos de dar crédito, não é isso? Está iniciando um projeto novo, temos que ter paciência, vamos dar crédito. Mas eu quero que as pessoas saibam também, os nossos amigos telespectadores, que o mesmo crédito que nós vamos dar e a mesma paciência que nós teremos, nós também depois vamos cobrar. E vamos estar aqui prontos para poder cobrar. Mas até lá, vamos ter paciência, vamos dar um crédito, porque nós precisamos, gente, nós precisamos de acreditar, né? Nós, como moradores de Belo Horizonte, precisamos que essa cidade dê certo. Então, vamos torcer para que dê certo, está começando agora e vamos renovar a nossa esperança. Está certo? Mas estamos aqui prontinhos também para cobrar, se precisar. Obrigado. Obrigado.